Oi. Oi. A gente tá em Amsterdã e eu tô perdida. Mas tá muito legal se perder aqui, não é uma má ideia, inclusive. Mas você precisa fazer xixi. Sim. E a gente precisa de um wi-fi. A gente precisa encontrar um amigo, que é o Harry Lemons, que é tradutor, muito legal, tô deixando todo mundo tonto. E a gente não tem como falar com ele, precisava de wi-fi, não tem, né? Mas é bom, passar perrengue é bom. Beijo, tchau. Nossa, fiquei completamente tonta. Eu percebi. Bom, como vocês podem ver, aqui é a ciclovia, que tem todo o que é lugar. Muita bicicleta por aqui. Na verdade, até o que não é ciclovia, é ciclovia. Mas você tem que tomar muito cuidado pra não ser atropelado, porque aqui as bicicletas atropelam. A gente vai mandar um e-mail pro prefeito falando sobre isso. Falando sobre isso. Aqui as bicicletas tem que aprender a respeitar os carros. Ah, e vocês estão vendo ali, né? Aquela janelinha vermelha? Não é o que vocês estão pensando, tá? É um bar normal. Bom, aqui é muito legal que a cidade tem muitos canais. E eu acho que é por isso que os holandeses gostaram tanto de Recife. Tadá! Tadá! É. É. Isso não é a Xangai. Nem Xingu. Nem Xangri-la. Isso é a Xangai. E a gente tá indo pra biblioteca ver o cor do sol. Quer dizer, que não tem sol e de qualquer forma ele praticamente já se pôs. Mas isso é só um detalhe. Bom, em Recife também tem a mesma coisa que tem aqui, né? Porque aqui é canais, bicicletas e turistas. Então pra Recife ser Amsterdã, só falta bicicletas. E as cenas dos próximos capítulos? E as cenas dos próximos capítulos? A gente não tá mais cansado, né? A gente tá empolgado. A gente tá sem jet lag. A gente tá pensando a pé e a pé pra Lancasta. É isso. Viu? Do Gomid. Lembrei muito de você nessa viagem. Depois te conto.